o povo abençoado do brasil do mundo canal giro na roça trazendo mais novidades para vocês que estão do outro lado da telinha pessoal estou aqui diante de uma propriedade muito interessante duas tarefas de terra com uma casa casa dois quartos sala cozinha banheiro terreno bom para plantio de mandioca você imaginar aí tem genipabo tem laranja em manga manga tome ali tem abacate coqueiro as frutinhas boas caju caju tá botando até demais duas tarefas de terra boa para você que está procurando aí um pedacinho de terra para passar final de semana ou para morar aqui no interior do estado canal gira na roça trouxe a solução para vocês vão andar sobre essa terra entre em contato com o canal gira na roça para tá adquirindo esse pedacinho de terra aqui no interior do estado na distância ok estamos aqui a cinco quilômetros da br e estamos a uns 15 quilômetros da cidade distância do centro da cidade distância aqui entre em contato com o canal gira na roça para tá adquirindo esse pedacinho de Nova espuma져im de terra interessante aqui terra boa a plantio aqui é proprietária tá sempre bota mandioca mandioca boa boa uma faxaria boa para o consumo ok aqui é as covinhas prontas você pode plantar também amendoim, milho inhame, até inhame vem entre em contato com o canal Viro na Roça para maiores detalhes com relação a essa terrinha boa aqui, em duas tarefas pertinho da BR pertinho da cidade, aqui em frente passa ônibus para a instância, todos os dias três dias na semana, que dia na semana? segunda, sexta e sábado segunda, sexta e sábado passa ônibus para o centro de instância, ok pessoal? aqui passa também transporte escolar, né? é e os carros de saúde da prefeitura passam também aqui? passa, tem um posto de saúde ali tem um posto de saúde aqui perto, passa os carrinhos de saúde ótimo para morar, ok? ótimo para morar entre em contato com o canal Viro na Roça duas tarefas de terra com a casinha a água da propriedade é da associação, né? poço artesiano, paga mensalmente 15 reais aí por mês, você tem água boa, terra boa aí é, a mangueira aqui é deixa eu mostrar aqui a mangueira eu gosto de mostrar os pés de fruta tá, esse ano vai ter manga porque o sol tá, tá bom vai ter muita manga esse ano aqui é um pé de manga tome, ok pessoal? aqui é porque ele baixou, né? mas aí pode fordar ele pra ter uma sombrazinha aqui cá embaixo da sombra ele baixou até embaixo é manga tome aqui faz uma fordagemzinha ok? aqui é manga tome ela vai ela tá voltando agora mas ela vai carregar bem esse verão, ok? tá recheado aqui os coqueiros coqueiros anão já vamos começar a botar bota um baixinho vamos começar a botar já coqueira anão tem três pés de coqueira anão aqui tem outra mangueira ali pessoal eu não sei que mangueira é aquela ali aqui é um pé de abacate, ok? tá voltando já, já tá voltando esse abacateiro aqui aí, olha os frutos aí tá cheio de abacatinho aí ok? canal Giro na Roça novidades que vocês só encontram aqui no canal Giro na Roça pessoal, aí é aqui é abacate abacate novinho aí vai ficar uns abacate bonitos aí vem pro canal Giro na Roça novidades que vocês só tem aqui no canal Giro na Roça essa propriedade aqui de duas tarefas de terra como a casa você vai tá adquirindo ela por 75 mil entre em contato com o canal, ok? aqui pessoal é outro abacate é um tipo de abacate e outro tipo de abacate dois tipos de abacate, ok? vocês vão vocês vão gostar do terreninho, tá ok? aí, outro tipo de abacate é um abacate diferente do outro, ok? aqui é pé de limão ali olha lá, ela tá colhendo ali aqui é macaxeira mais macaxeira coqueiro amarelo coqueiro medicinal goiabeira esse coqueiro aqui é um coqueiro mestiço tá recheadozinho de coco coco seco, ok? e aqui como eu falei o coqueiro anão ele bota praticamente os cachos no chão, né? aí esse aqui já tá botando tá carregado de coquinho aí, viu, né? e já tá botando os cachos tá aqui pertinho do chão, né? quando ele tiver esses cocos bem madurão vai tá bem perto do chão coqueiro anão, ok pessoal? coqueiro, muito coqueiro aí, a beleza daqui do sítio é isso aqui, é aqui é um pé de goiaba e aqui um cajueiro como ele tá botando aí eu já falei o proprietário aqui ele já liberou vou levar uns cajus pra casa aí uma belezura muitos cajus entendeu? aqui porque os mosquitos vêm as moscas, né? os passarinhos mas olha a grandeza aí vamos fazer um suco de caju hoje pesado lá no sítio do canal Juro na Roça esse aqui vai pro canal Juro na Roça então pessoal aqui terreno bom aqui aqui são pé de quiabos plantada a proprietária não para plantam de vexão limpo ela tá amantando a semente aqui é quiaba aqui é feijão pé de acerola olha que coqueiro lindo aqui Juro na Roça olha que coqueiro lindo aqui pessoal esse coqueiro aqui é um coqueiro medicinal tá carregadinho e ele é tipo não, é mistiça não beleza aí a natureza duas tarefas recheadinhas ao lado do coqueiro essa belíssima acerola aí aqui é pessoal onde é a caixa d'água da casa lembrando que a água é da associação paga 15 reais tem luz e internet na rua tem internet só puxar pra casa internet ok na casa já tem água e luz viu na casa tem água e luz aqui olha que beleza ali se eu não me engano é um pé de amora ali é a amora pé de amora ali pé de amora ok laranja ali pé de laranja inclusive tá tá recheado de laranja verãozão tá prometendo aí recheado de laranja laranja boa viu tem alguns pés de laranja aqui no CID botando viu coqueiro tem uma roma acho que tem uns 6 a 7 6 a 7 pés de coqueiro e boa parte botando ok eu vou mostrar a casa agora pra vocês a terra tá boa ela vai plantando vou mostrar ali uma mão o pé de amora eu plantei um pé de amora lá em casa também ele tá absurdo não sei que pé é esse aqui aí pessoal ela cuida muito aqui é um pé de uva um pé de uva vai botar uva aí vocês vão comprar já tem um pé de uva aí só vai cuidar mais a do bastantinho vão ter uva aí viu aí pessoal fitinho com duas tarefas uma casa muita fruta inclusive uva pé de uva ok já tá com esse caixa aí bonito e a pessoa cuidando do bando a gente anda vai botar mais cachos aqui né ele vai correr aqui tudinho como ele tá aí ele vai correr aí pé de uva ok já com o primeiro caixa olha que grandeza aqui vizinho a um pé de amora que já tá botando também aqui as primeiras amoras tá botando amora top de linha entre em contato com o canal Giro na Roça canal Giro na Roça novidades a cada momento entre em contato com o canal quero olhar esse citinho aí de duas tarefas do seu João aí a gente vai adquirir esse citinho aí pra morar aí passar final de semana aí é a caixa d'água funcionando mil litros ok essa é a caixa d'água da casa tá aqui mamão caju, mamão banana pessoal tem tudo olha aí mamão mamão baixinho olha que beleza olha mais quanto é que tá o mamão aí na sua região tá caro aqui você tem de fartura ok é só plantar mais banana também banana prata aqui pessoal olha aí olha que caixa de banana ali caixa aqui outro aqui banana tem caju tem tem coco tem manga tem abacado e você vai chegando plantando mais frutíferas ok vou mostrar agora a frente da casa com a rua olha coisa linda aqui esse mamão já vai começar a madurar mostrar agora aqui é o fundo da casa tá vendo aqui é o lateral da casa que você pode estar fazendo um alpende aqui aqui é a lateral da casa aqui ela plantou mais que ela gosta de cortar mandioca como macaxeira como macaxeira tem as covas aqui de macaxeira mais mandioca ali na frente da casa aqui ela plantou mandioca macaxeira aí o ônibus passa aí na porta dia de segunda sexta e sábado né mais ou menos isso que ela falou top de linha aqui é um tipo uma garagem ok guardar o carrozinho aqui é uma alpende pessoal vou botar estirar a rede aí ok tá aí pessoal deixa eu mostrar mais longe aqui que eu tô de perto aí povo abençoado tá aí garagem e a casa aqui a casa com dois quartos ela não tem alpende na frente tá do lado assim na frente tem um alpende não tem um alpende do lado você pode estar fazendo entendeu alpende dos dois lados pra botar os carros ok mais uma mão ali mais uma mão ali aqui é um pé de meteolate meteolate pé de meteolate aí pessoal eu nunca vi primeira vez meteolate natural batata batata doce aqui vamos entrar na casa aqui é o portão de entrada na casa garagem aí tá a rua ótima oportunidade aqui é o portão dos carros e ali tem um portãozinho de entrada só é organizar tá murada tá muradinho ótima oportunidade duas tarefas de terra duas tarefas de terra com essa casa vou entrar na casa aqui pessoal aí tudo no piso a casinha toda no piso parejada janela vamos pra propriedade telhado maçaranduba madeira telhado um quarto um quarto esse guarda roupa fica sai né guarda roupa sai os móveis só a casa viu pessoal ela tá falando aqui móveis sai aqui todo no piso a casa e rebocado preparada pra vocês sua família canal girando a roça trazendo novidades pra todos vocês aqui é sala de estar aqui eu tô na sala de estar um primeiro quarto do casal né aqui uma sala de jantar tem a mesa aqui mas não fica sai tudo só a casa aqui o segundo quarto pode ser o quarto do góspel dos filhos já tem energia tem energia funcionando energia funcionando ok pessoal olha a lâmpada tem água energia é só a internet tá na porta só pedir e aqui é a cozinha a cozinha a cozinha aqui a cozinha ok pessoal água não falta água mineral viu a pia aqui com água mineral tomadas tudo no lugar certinho ok aqui é o banheiro olha o banheiro tá forrado com forro invocado aí banheirizinho top de linha pessoal só aqui no canal giro na roça ok pessoal entre em contato com o canal aí acendi pronto ok olha canal giro na roça todos vocês aí que estão acompanhando os trabalhos do canal giro na roça ok top de linha viu aqui no espelho tá se olhando aí espelho elétrico entre em contato com o canal giro na roça vocês vão gostar da casinha aqui viu duas tarefas de terra surtidinho de frutas e de muita mandioca batata doce quiabo e aí vai essa casa belíssima arejada 75 mil entre em contato com o canal pra estar adquirindo esse pedacinho de terra aqui ok pessoal aqui a frente da casa aqui 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 uma tardezinha numa fresca dessa uma florilha reunida aí desfrutando da natureza olhando essa belíssima imagem aqui as montanhas mais montanhas ali um vasto verde isso aqui tudo é maracujá maracujá aqui mandioca e maracujá ok lá é pasto aí pessoal deixa eu mostrar agora a frente aqui vou ir pra rua aqui mostrar pra vocês a frente canal giro na roça pra todos vocês que acompanham os nossos trabalhos ok aqui cinco quilômetros você tá na BR aqui você vai pra Salgado entendeu então nós estamos povoado de instância e aqui direto por aqui você vai sair na cidade de Salgado povoado de Salgado e na cidade viu o sítio é esse aí tá todo todo muralinho tá vendo a frente toda murada você só vai repocar se quiser pintar deixar bonitinho né todo pintadinho aí ó organizada é a casinha lá é o macaxeiro que ela não deixa de contar é o mais bonito esse sítio aí vem pra cá pro canal giro na roça ela tá comprando um pedaço de litera desse aqui pra tarde ó aqui o tom de entrada do carro e aqui é uma entradazinha né esse o nome de Jaro vai fazer uma entrada particular pedestre ok aí mamã maduro só pra vocês se tiver até aqui esse esse palanque aqui ok aqui é o rumo o sítio daqui pra cá ok lá tá a casinha entre em contato Ricardo quero olhar essa terrinha aí duas tarefas aí nesse povoado distância que fica a 5 km da BR fica a 15 km da cidade salgada e perto das praias também daqui pra das praias deve estar o que 30 km mais ou menos 30, 32 km pra praia a maiz ok esse contato com o canal pra tá adquirindo esse pedaço de terra aqui nesse povoado bom de morar aqui tem o vizinho seu João gente boa aqui tem o senhor do vizinho que anda muito maracujá gente trabalhadora gente de bem povoado bom pacato sossegado você quer um lugar sossegado pra morar pra passar final de semana já encontrou e no precinho né viu entre em contato com o canal pra tá adquirindo esse pedacinho de terra ok pessoal vou deixando vocês com saudade até o próximo vídeo Deus abençoe vocês seus planos seus projetos até o próximo vídeo pessoal tchau